Faz hoje cinco anos que Portugal enfrentou um dos mais trágicos incêndios. 66 pessoas morreram nos fogos que durante dias consumiram 50 mil hectares de floresta nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. 17 de junho de 2017. Um dia negro na história do país em que o fogo dominou a região centro e em que as chamas retiraram a vida a dezenas de pessoas. 66 pessoas morreram, 19 delas encurraladas na Estrada Nacional 236-1, apelidada de Estrada da Morte e onde, pela primeira vez, a Proteção Civil teve de usar o caminhão frigorífico para transportar os corpos queimados. Quem escapou à violência das chamas nem percebia o que tinha acontecido ali. Chegámos aqui e perderam-nos o norte completamente porque não se via a estrada, não se via riscos na estrada, não se via nada, 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 com tanto fumo. Que era o fim do mundo, que via-se ali mesmo o fim do mundo. Eu disse que não escapava dali porque o Lume agarrou só o cabelo, era na roupa e eu não conseguia, eu fazia tudo, tudo. Era uma aflição de morrer, não tem descrição do que a gente passou ali. Adultos, idosos, crianças e até bombeiros morreram durante os dias de fogos intensos na região. Isso foi uma dor tão grande, tão grande, tão grande. Tanta criança, tantas famílias. Ao longo de vários dias, os bombeiros de todo o país rumavam aos concelhos de Pedró Gongrande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. O Lume voava, passava bolas de lume de um lado para o outro, era uma coisa, nem sei contar. Centenas de casas destruídas e 50 mil hectares consumidos pelas chamas. Cinco anos depois, o luto nunca deixou de ser feito. A tragédia é diariamente relembrada por quem chega. Cinco anos depois, o verde já é de novo a cor destes concelhos, mas o problema da floresta está longe. De ter sido resolvido. Ao invés de melhorar, piorou. Porque hoje nós temos uma floresta com uma carga térmica tremenda. Nada foi feito em termos de ordenamento. Portanto, aquilo piorou. Se houver algum incêndio e que as condições atmosféricas sejam idênticas ou parecidas àquela que aconteceram, a desgraça será tremendamente pior. Há muito trabalho a fazer relativamente à capacidade destes territórios de fazerem uma gestão florestal eficaz e eficiente, no sentido de tornar os territórios mais resilientes aos incêndios rurais. Cinco anos depois, pelo menos oito processos seguiram pela via judicial. No Tribunal de Leiria, está a terminar o julgamento para determinar eventuais responsabilidades criminais nos fogos. Onze arguídos respondem por crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física, também por negligência. A leitura do Acórdão está agendada para o próximo dia 13 de setembro.